O período do defeso em que a pesca estava proibida no estado de Rondônia, conforme a portaria da Sedan, terminou. A captura de algumas espécies já estão liberadas. Com isso, o transporte, o beneficiamento e a comercialização de espécies como pescada, surubim, caparari, pirapitinga, jatuarana, pirarara, dourada e filhote já estão liberadas. Apesar de terminar o período do defeso, espécies como o tambaqui só podem ser capturadas a partir do dia 31 de março, enquanto pirarucu somente em 30 de abril. Isso quer dizer que essas duas espécies continuam com a pesca proibida nas bacias hidrográficas dos rios Madeira, Mamoré, Abunã, Machado, Jamari, assim como na calha principal do rio Guaporé.